Que brinquedinho é esse, mãe? Olha só, gente, esse brinquedo aqui. Muito bom pra criança. Ó, tem as musiquinhas aqui. O cachorro ao ao. É um brinquedo educativo para a criança. Minha bebê gostou muito desse brinquedinho aqui, gente. Foi, mãe? Você gostou? Gostou? Ó, tá encantada com esse brinquedo. E é um brinquedo bom e barato. E você pode encontrar esse brinquedo na Shopee. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também fixado no topo. Caso você tenha interesse para comprar para seu filho, sua filha ou para presentear. É um excelente brinquedo para você presentear a alguma criança, gente. Porque é um brinquedo educativo. E brinquedos educativos são muito bons, né? Minha bebê amou! Sim, eu amo! Tchau, tchau.